Olá, a bola não para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha pela Vivo TV, canal 18 digital, 26 Fibra, você que está acompanhando o nosso programa também pela internet, através do YouTube, da Rádio Prado, Rádio Prado Oficial, você está assistindo, acompanhando a nossa entrevista aqui direto do Estúdio. O Estúdio do Canal de São Paulo, a bola não para, sempre em nome de Premium League, Fantasy Game que chegou para marcar espaço com jogos do Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino, Inglês, tem Champions League e o Campeonato Brasileiro. E com muito prazer eu recebo aqui no nosso programa, a bola não para, o técnico Marcelo Veiga. Marcelo, obrigado por vir aqui aos estúdios do Canal de São Paulo, seja bem-vindo. Marcelo Veiga tem uma história super interessante com o Bragantino, né? Primeiro como jogador, quem acompanhou o Marcelo, jogou no Internacional, mas principalmente quem é de São Paulo, acompanhou o Marcelo Veiga jogando no Santos como lateral. Mas como treinador, essa história com o Bragantino é uma história de amor e ordem, vamos colocar assim, Marcelo, de idas e vindas. 500 jogos como técnico, prazer recebê-lo aqui, Marcelo. É um prazer todo meu, Fred, um abraço aos amigos, né? Prazer muito grande estar aqui. Verdade, rapaz, o Bragantino é uma história aí complicada, mas feliz, né? Porque 500 jogos num clube não é fácil não, ainda mais num clube no interior, onde a gente teve grandes conquistas. É lógico que isso tudo passa por um processo de resultados, né? Porque se você não tem resultado, dificilmente você acaba ficando num clube tanto tempo. Então a confiança e relação que a gente tem aí com o Marquinhos, que é o presidente, é ímpar, né? Não tem nem o que discutir. Entre indas e vindas... Foram quantas passagens, Marcelo? É a sexta passagem. A minha sexta passagem pelo clube, 500 jogos pelo Bragantino, 3 acessos, um título brasileiro. Então, quer dizer, é uma história bem... eu acho que bem bonita, bem contada e espero que eu possa colher mais frutos aí. Tem mais um ano aí pela frente, onde tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B de Campeonato Brasileiro. Que a gente retornou. E a gente vai falar da campanha, mas só tem uma curiosidade, né? Pra quem tá assistindo a gente, quando a gente vai em Bragança fazer jogo, tem a lanchonete ali do Bragantino, né? E tem os sanduíches, que são os nomes dos jogadores e tal. E tem o sanduíche Marcelo Veiga, não tem? Tem, tem, exatamente. Tem o Marcelo Veiga lá, foi uma homenagem que o pessoal do Rosário, o restaurante que ele serve ao clube lá, nos fez. E muito feliz de fazer parte dessa... Como que é o seu sanduíche, Marcelo? Meu sanduíche é de linguiça, ovo, presunto, queijo. É muito bom. Vale a pena ir lá conferir. E realmente é diferenciado. Não, e é muito interessante isso, realmente, que são personagens, né? Gente do elenco atual e gente que já fez história no Bragantino. Tem o seu nome registrado lá, tem o sanduíche marcado, cravado. Foi uma linda homenagem para todos lá. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente é lembrado e eu fiquei muito contente. Então, agradecer o pessoal lá do Rosário, o Marcelo, a família toda que nos representou lá e teve essa oportunidade de nos presentear. Mais um acesso da Série C para a Série B. O Bragantino estava mantendo-se na Série B, teve uma queda para a Série C, mas conseguiu já voltar para a Série B. E a gente sabe que a Série C é totalmente diferente, né? A visão, a forma de jogar, o jeito de se jogar. É bem parecido com a B, mas um pouquinho, tecnicamente, um pouquinho mais... Um pouquinho inferior, a gente pode colocar assim, né, Marcelo? Tecnicamente, mas assim, a disposição, a luta, a raça que tem que se ter nos jogos na Série C se compara com a Série B. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse acesso de volta do Bragantino à Série B. Esse trabalho começou ano passado, quando eu retornei para o Bragantino, faltando apenas três rodadas. O clube estava praticamente na Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente conseguiu reverter isso aí, tirar o time da zona de rebaixamento e manter na Série C. Esse ano a gente fez um planejamento no Campeonato Paulista de fazer um elenco competitivo para que a gente tivesse a oportunidade de se manter na divisão, porque o Campeonato Paulista é muito duro, muito difícil. As condições financeiras do clube não são as ideais, como são os times grandes, né? E aí a gente deu uma reequilibrada na equipe, a gente conseguiu fazer um grande campeonato, fizemos uma boa Copa do Brasil, passamos três, quatro fases, né? Acabando sendo desclassificado pelo Vitória, lá em Salvador. E aí sim, a gente conseguiu manter o elenco, o Marquinhos teve um planejamento que a gente tivesse a oportunidade de manter esse elenco para disputar essa Série C do Campeonato Brasileiro e tentar o acesso. E a gente foi muito feliz, o elenco foi muito competitivo, as peças que nós trouxemos para compor esse elenco também corresponderam com a expectativa que nós tínhamos, né? E a gente fez uma, acho que uma excelente campanha. A gente ficou entre os quatro primeiros colocados, que são os que têm a possibilidade do acesso durante toda a competição, né? Acho que a gente saiu uma rodada dessa zona de classificação, mas quando a gente retomou a vitória, acabou voltando, não saindo mais. E a gente brigou até o final, teve um acesso num jogo, dois jogos muito difíceis contra o Náutico, né? Onde a gente ganhou em casa e foi lá e buscou empate fora, acabou sacramentando o acesso. Tivemos a possibilidade de disputar o título, infelizmente com o erro de arbitragem a gente não chegou a uma final, a gente teria a possibilidade de mais uma final de uma Série C. Agora, em relação ao nível da Série C, eu acho que é a segunda que eu disputo esse ano pelo Bragantino. A primeira que eu disputei tinha 64 equipes. Inchada demais. Inchada demais, como é uma Série D hoje, né? E a gente teve a possibilidade de chegar ao título. E dessa vez, não, já são 20 equipes, dois grupos de 10, né? A gente classifica com os quatro primeiros colocados. E dentro desse trabalho, a gente viu e percebeu que o nível está muito próximo de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Tanto é que eu acho que essa Série C, ela se caminha para que tenha o mesmo formato de competição da Série B, até mesmo pelo nível de times que vão... E o clube que subir não vai sentir tanto uma Série B, né? É, e até mesmo pelo nível. Você viu, ficou de fora. Santa Cruz, o Náutico, ABC, equipes tradicionais aí que acabaram ficando de fora de um acesso justamente por conta de ser um campeonato muito duro e difícil de ser disputado. Além de ser deficitário, né? Isso. Financeiramente, a Série B com a Série C não dá para comparar, né? Ainda bem que a gente conseguiu acesso. Acho que vai dar uma condição diferente para o ano que vem, para o Bragantino, poder se estruturar melhor, até porque a Série B já dá uma condição de ter uma receita que você pode também, pelo menos, manter uma base do seu time. E esse é um grande problema, né, Marcelo? Quando esses times estão na Série B e na Série C, muitos montam um clube para a temporada só. Você faz contratos de jogador ou um contato pequeno para um campeonato paulista, por exemplo, ou se você tem um calendário para o segundo semestre, você faz um contrato de um ano e você não consegue manter uma equipe para a próxima temporada. Às vezes você consegue, claro, uma renovação de contrato, mas difícil você repetir as figuras que participaram de uma campanha para outra. Você acha que essa é uma das grandes dificuldades para você tentar essa manutenção de trabalho que tantos treinadores perdem, uma sequência, também uma sequência de elenco que tem essa dificuldade nos times da Série B e Série C? Também, bastante. A gente teve essa dificuldade. Quando a gente disputou o Campeonato Paulista e o time foi muito bem na competição, o assédio em cima dos jogadores era grande. E ainda bem que a gente, pelo respeito por aquilo que a gente buscou dentro do nosso trabalho, de trazer jogadores que a gente confiava e que pudesse levar o nosso time a chegar a um acesso, eles apostaram no nosso trabalho, apostaram no projeto e a gente foi muito feliz. Mas a gente teve essa dificuldade mesmo, até porque a Série C é uma competição que é inviável para qualquer profissional. Então, a gente fica muito feliz de ter conseguido manter o elenco, de trazer jogadores competitivos que pudessem dar a possibilidade e ter um suporte para a gente brigar pelo acesso. E a gente foi muito feliz. Eu fui um dos que cravei que o nosso grupo era o grupo mais forte nessa competição e que subiria os quatro do mesmo grupo. Até brincaram, como é que o Taluco vai subir os quatro. E acabou subindo os quatro do mesmo grupo. E é uma coisa inédita até. É verdade. Mas você deve ter percebido até por estudar as equipes, o nível técnico de cada uma. Sim, até necessário você estudar, saber quem você vai enfrentar do outro lado. Mas a gente sabe que esse lado de cá são equipes mais estruturadas, com mais condição, com jogadores mais competitivos. O Norte-Ordeste está sofrendo muito. Tem uma dificuldade muito grande, principalmente em termos de estrutura financeira. Eu não digo nem estrutura do clube. São clubes grandes que têm a condição de oferecer para o profissional uma condição de trabalho muito boa. Só que a parte financeira acaba pesando. Então, é uma competição de dois, três meses, onde começa a pesar dos clubes não conseguirem cumprir com a parte financeira. Isso é muito difícil e acaba atrapalhando bastante no meio do caminho. A gente sabe que uma relação do técnico com o clube, com o técnico, tem o desgaste com o grupo, com a torcida. Existe o desgaste. Para você, com tantas passagens, 500 jogos, essas idas e vindas, te ajudam dessa maneira, Marcelo? Ou esse desgaste que pode ter existido numa passagem, ser um pouco esquecido e ser lembrado somente as coisas boas que você teve no Bragantino? Isso te ajuda para essa ida e vinda no Bragantino, por exemplo? Bastante. O Bragantino me deu a possibilidade de eu crescer profissionalmente. Eu fui estudar, fui para fora também ver como é que funcionava as competições, tive a possibilidade de ir para a Espanha, ficar 20 dias lá, observando o trabalho. Ajuda mesmo, Marcelo? Demais. Tem gente que fala, ah, o cara vai lá passear, tira foto e fala que está aprendendo e não é assim. Não. Ajuda mesmo? Você vê uma outra visão mesmo de futebol e você fala, poxa, os caras fazem isso aqui e lá. Porque às vezes tem muita coisa no Brasil, é impraticável se a gente pensar, né? Mas assim, realmente muda? Mexe mesmo? Você vem com uma outra visão quando tem essa experiência lá fora? Demais. Eu fiquei 20 dias lá, eu acompanhei Valência, Vida Real, Levante e Huracan. São equipes da primeira, segunda e terceira divisão. E todas elas, elas têm a mesma estrutura de trabalho, né? Todas elas têm centro de treinamento, time B, time de base. Então, realmente, eu vi lá fora o que eu não vi 20 anos no Brasil. E depois tive a possibilidade de ingressar ao curso da CBF, onde eu tive a possibilidade de tirar a licença PRO agora. Fiz quatro anos desse curso, dois anos de licença A e dois anos de licença PRO. E eu tive a felicidade de melhorar profissionalmente, até porque você se qualificando, você tem uma visão diferente do que você vê. Você vê, eu disse no curso que eu achava que pelos acessos que eu tinha, já tenho quatro acessos, pelos acessos que eu tinha, pelo título brasileiro que eu tinha com Bragantino, eu já sabia muita coisa. Mas, na realidade, eu vi coisas muito diferentes do que realmente a realidade do nosso futebol. Então, assim, para mim foi muito bom. O Bragantino me deu uma experiência muito grande profissionalmente, não só pelas vitórias, mas a gente aprende muito mais com as derrotas. Teve alguns momentos que eu saí do Bragantino com dificuldades, né? De não conseguir exercer meu trabalho, até mesmo pela condição que me ofereciam. Mas, assim, sempre respeitei o Bragantino, o Marquinhos também sempre me respeitou. A gente sempre, todas as vezes que eu saí e voltei, foi sempre para poder ajudar. Sempre peguei o time na dificuldade. Ele está brigando para não cair, vai lá e... De bombeiro. E, graças a Deus, essa última oportunidade que eu tive agora, eu tive a possibilidade de não só fazer um trabalho que eu achava que era importante para mim, profissionalmente, de me recolocar no mercado de uma maneira diferente, principalmente num clube onde todo mundo fala, pô, só o Bragantino. Foi, já fui campeão brasileiro pelo Botafogo, né? Também. E, assim, aliás, o Botafogo, o único título que ele tem é sobre o meu comando. Então, fico muito feliz de eu poder desenvolver esse trabalho. E, agora, retornando ao Bragantino, eu tive essa oportunidade de levar novamente o time à Série B de um Campeonato Brasileiro. Então, espero que esse ano que entra agora a gente consiga fazer um planejamento positivo, que a gente tenha a possibilidade desse elenco que vai permanecer, que a gente tenha uma base muito boa, e de trazer jogadores que agreguem a esse grupo e possam fazer um grande ano. A gente vai ao intervalo Premium League aqui no A Bola Não Para, no canal de São Paulo, e já voltamos com mais Marcelo Veiga aqui com a gente no segundo bloco. Vocês estão acompanhando A Bola Não Para, sempre em nome de Premium League, Fantasy Games, sucesso já. Foi assim na Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro começando muito bem, e com muitas novidades, segundo semestre, recheado de competições para você poder participar. Espanhol, inglês, Champions League e os irmãos. Campeonato Argentino. E, Rafael, Rafael Pianucci está aqui, um dos sócios do Premium League. Fiquei sabendo, os irmãos estão participando e muito do Premium League. Sim, no Campeonato Argentino a gente tem mais usuário argentino do que brasileiro, por enquanto. E a gente precisa dos brasileiros jogando nisso para ver que a gente consegue ir melhor que eles. Com certeza, e tem Boca, tem River, Deves, grandes nomes ali. Deves montou um time muito forte para essa temporada, provavelmente é de novo o favorito, mas para esse jogo nem sempre favorito é o que pontua mais. É verdade, e no Premium League da mesma forma, mas é uma brincadeira muito legal, a discussão de futebol é diferente com o Premium League. Então, meu amigo, você que já sabe que os irmãos estão aí baixando o Premium League, vai lá, baixa também, vai no aplicativo lá no seu celular, baixa lá o aplicativo, brinque, aproveite, ou se não, entra no site www.premiolig.com.br. Você vai gostar, Campeonato Argentino também no Premium League. Estamos de volta, a Bola não para aqui no canal de São Paulo, sempre em parceria com a Rádio Prado, em nome de Premium League, que é o nosso Fantasy Game, que traz destaques para você, você pode escalar o seu time, seja o Marcelo Veiga, um treinador, que é o nosso convidado aqui no Bola não para, você pode escalar o seu time no Campeonato Brasileiro, Espanhol, Inglês, na Champions League, no Campeonato Argentino, aliás, está uma curiosidade, muitos argentinos participando do Premium League. Que jeito de trabalhar, Marcelo, é, claro que você está num time de médio, pequeno, forte, você tem que pensar num jeito contra um clube grande, às vezes jogar fechadinho, por uma bola, conseguir um resultado e ter uma conquista, um ponto, uns pontos interessantes. Você acha de alguma forma, até pelo material humano que você tem para trabalhar, é o que você tem? Colocaram muito que o Marcelo Veiga, ah, ele é retranqueiro, ele joga para não perder, ele joga fechadinho, que eu lembro em 2007, naquela semifinal contra o Santos, foram 2x0x0, né? Foi. E aí ficou assim, não, o Marcelo Veiga é duro fazer um gol, esse time joga fechado, é difícil entrar na defesa do Bragantino. Você acha que você ficou marcado por isso? E é claro que você ficou marcado por isso, porque é o que você tinha no momento, se você pudesse jogar para frente, para cima, você iria, Marcelo? Verdade. Na época eu jogava com 3 zagueiros, né? Tinha muitos times que jogavam com 3 zagueiros, então eu fiquei muitos anos jogando com essa formação e colhendo resultados com essa maneira de jogar, né? Poucas equipes jogavam com 3 atacantes, né? Geralmente era com 2 atacantes, 1 meio, então dava para a gente fazer os 3 zagueiros e se tornar uma equipe competitiva. Pelo pouco recurso que eu tinha, eu tinha que me adequar àquilo que me ofereciam, né? Então, a gente procurou nesses anos todos ser competitivo da mesma maneira. Então, é lógico que para a gente foi uma época que para mim marcou bastante, porque eu tive, nesses anos todos, a defesa menos vazada em todas as competições. Não, fazer gol no seu time é difícil, Marcelo. Em todas as competições eu tive a defesa menos vazada e um dos ataques mais positivos. Vários jogadores que estiveram comigo nessa época foram artilheiros das competições, né? Inclusive o Paulinho, né? O Paulinho acabou sendo artilheiro do Bragantino, o Campeonato Paulista, com 8 gols. O Paulinho que ele está falando é o Paulinho, o Corinthians, a seleção brasileira, o campeão chinês. E ele acabou saindo de lá para ir para o Corinthians depois, até por essa condição. Mas é evidente que a gente vai, é como eu te disse, né? Eu tive a oportunidade de sair, estudar, me informar melhor, me adequar àquilo que estava acontecendo, né? E aí a gente vai também tendo essa possibilidade de buscar outras alternativas. Hoje eu jogo com uma formação completamente diferente, uma linha de 4, gosto de jogar no 4, 2, 3, 1. Então, é evidente que a qualidade técnica é o que vai te dar a possibilidade de você ser mais qualificado ou não. Então, o seu Pepe dizia, time bom, treinador bom, time ruim, treinador uma merda. Desculpa, mas é bem por aí. E a gente sabe que funciona dessa forma. Mas eu fico muito feliz, até mesmo pela condição que eu criei hoje de ter uma possibilidade diferente, né? Então, as minhas equipes, elas realmente, elas têm uma condição defensiva muito boa, mas também... É o ponto principal do seu trabalho, o início? Deixa eu arrumar a parte defensiva? Eu acho que é o ponto principal de todas as equipes. Uma equipe que não é bem estruturada defensivamente... Não adianta fazer um monte lá na frente. Então, dificilmente ela vai. A gente sabe que equipes qualificadas é muito mais difícil de você enfrentar. Mas se você tiver uma estrutura defensiva muito boa, eu acho que é um princípio para você buscar os seus objetivos, né? A gente jogou, você vê, a gente jogou essa decisão contra o Náutico. E eu vi o Náutico, um time que propunha muito o jogo. O Náutico era dessa forma. Márcio Goiano gosta de trabalhar assim. E eu vi o Náutico muito competitivo, uma qualidade do time do Náutico muito grande. E quando ele enfrentou a gente dentro de casa, eu acho que eles esperavam uma condição diferente. Na realidade, nós tivemos a possibilidade de ir para cima dele. A gente acabou surpreendendo. Foi 3, era para ter 6, ter sido 6, 5 o resultado do primeiro jogo. E da mesma forma, a segunda partida também. É evidente que eles vieram para cima, propuseram o jogo, mas a gente também teve a possibilidade de sair de lá com o placar de 3, 4, com chances claras de gol dentro da arena. Então, assim, eu acho que a parte defensiva, ela inicia na frente hoje. É, o jogador tem que ser um participativo. Não é que antigamente ele ficava só fazendo a sombra, né? Então, hoje você tem uma postura diferente de jogar, que você pode ser agressivo, você pode ser defensivo, dependendo da maneira do adversário. O futebol de hoje brasileiro, não só brasileiro, a gente viu muito isso na Copa do Mundo. Os times dando a bola para o adversário, para o adversário tentar se resolver e aí num contra-ataque, numa roubada de bola, poder definir um jogo. E aqui no Brasil está acontecendo isso. Já já a gente vai ter tanto zero a zero, tanto empate, porque é um jogando a bola para o outro para tentar, que não vai sair nada. O que você está achando disso, Marcelo? Você acha que é uma estratégia, porque infelizmente para o futebol brasileiro não se tem paciência e três resultados ruins, cedo é emitido, se esquece tudo o que você fez? Ou realmente a falta de qualidade técnica está fazendo com que a gente tenha que mudar o jeito? Porque o Brasil sempre foi conhecido de ir para cima, times ofensivos. O que você está achando dessa maneira agora de se jogar? Eu tenho perguntado para vários técnicos isso, porque a maioria não está gostando do que está vendo. Não tem a coragem de enfrentar, exatamente de dar a bola para o adversário e resolve aí, se você não resolver, quem sabe a gente consiga um resultado. O que você está pensando sobre isso, Marcelo? Eu acho que são propostas de jogo, cada um tem uma proposta diferente. O que a gente viu na Copa do Mundo são equipes mais competitivas, equipes mais rápidas, fortes defensivamente, em uma bola aérea muito forte. Meus times sempre tiveram essa característica, desde 2005 lá eu sempre tive times altos, fortes e competitivos. E a gente está vendo isso agora. E é evidente que você fala assim, vou jogar a bola para o adversário, para mim ter a... Eu acho que assim, depende da proposta de jogo, depende do adversário, depende daquilo que você tem na mão. Se você tem um time mais qualificado, se você não tem. Se você tem um time qualificado, você pode jogar ofensivamente. Se você não tem um time qualificado, você tem que ter uma precaução maior no seu sistema defensivo, para tentar oferecer essa possibilidade de um contra-golpe, de uma bola parada e definir a partida. Então assim, são estratégias. O que a gente está vendo é lógico que a qualidade técnica, ela define muito aquilo que vai ser o seu elenco. E isso dá uma condição para o profissional poder saber aquilo que ele vai ter que usar. Então assim, o ano passado eu tive que montar um elenco para jogar um Campeonato Paulista e uma Série C. Esse ano não, eu já tenho uma base, já é diferente, eu já tenho que agregar esse elenco. Então eu tenho que saber o que eu vou enfrentar o ano que vem, qual a expectativa que eu tenho. Mas a gente já tem um padrão daquilo que a gente vai iniciar. Então é bem diferente do que foi o ano passado, de você ter que apostar em alguns atletas que pouca gente conhece e que você acredita que pode dar o resultado. Então assim, as estratégias elas são diferentes de uma equipe. Eu tive agora no Paraguai, tive a oportunidade de acompanhar oito jogos de times profissionais e sete jogos de equipes B e time de base, acompanhando o Campeonato Paraguaio. O Campeonato Paraguaio, ele é muito mais padronizado que o nosso. Não tem nenhuma equipe que joga diferente da outra. Todas as equipes... O mesmo estilo. O mesmo padrão, 4-4-2, é o padrão que joga a Seleção Paraguaio. E é impressionante o que eles seguem à risca. Tive a oportunidade de conversar com alguns treinadores e eles disseram que no curso que eles fizeram, eles têm esse acordo que é um padrão que todos têm que jogar para que possam seguir isso para o campeonato, para a Seleção Principal. Então, assim, quando a gente vê o Romero vindo aqui na frente jogando e marcando lá atrás, ajudando... Não é uma coisa do Corinthians, ele já fazia lá. Não, sub-15 das equipes Paraguai fazem isso. Então, o menino de 15 anos já está fazendo a mesma coisa que vai fazer... Quando ele chegar lá em cima, ele já sabe a obrigação dele, é automático. Mas aqui, veja, o cara está na base, ele fica preparado com o resultado... Aqui você tem time que joga com três zagueiros, Aqui tem time que joga com linha de quatro, que tem joga com três atacantes. Então, assim, é muito difícil. Não é padronizado. Não é padronizado e você tem que se adequar em relação aos seus adversários. Então, a estratégia de jogo é diferente. O Vitória joga de um jeito, o Corinthians joga de outro. O Flamengo está jogando de uma maneira, o Cruzeiro joga de outro. Então, o Grêmio tem um time que propõe, já vai pegar o Palmeiras, que já entrou o Filipão, meu filho, fecha a cozinha, vamos jogar, e nós vamos matar o jogo uma hora. Então, são situações diferentes que a gente encontra aqui no Brasil, que a gente tem que se adequar. É muito difícil você definir um padrão. Aqui no Brasil, eu acho muito difícil. O país é muito grande, então, cada um tem a sua característica, né? E a gente tem que respeitar essas características, né? Mas o que eu vejo é que a gente teve, sim, uma crescente, principalmente na parte competitiva, né? Que isso é muito importante para a gente. O que você tem achado desse estilo agora dos clubes brasileiros optarem quando cai o treinador, vamos pegar o auxiliar técnico, é mais barato. Se der certo, continua. Se não der, a gente vai atrás de um medalhão, um cara mais conhecido. Foi feito isso o Flamengo, o único que deu certo mesmo foi o Corinthians, né? E aí no Cariri, teve duas passagens para dar certo na segunda. A gente está vendo o Atlético fez agora, demitiu o Torso Leverkupi, o Flamengo, o Torso Dorival, o Palmeiras recorreu ao Felipão. Você acha que não está dando certo essa experiência? Estão retomando aí com os nomes mais conhecidos? Marcelo, o que você está achando dessa impressão, essa ciranda? Porque a gente percebe que tem muito técnico bom fora do mercado, que não está conseguindo se recolocar. E é essa dificuldade muito pelo que os clubes estão optando aí por recorrer ao pessoal que está lá já trabalhando há um tempo já. Eu acho que venderam, tentaram vender uma imagem que o treinador brasileiro tinha que ser um treinador mais jovem, tentaram dar uma reciclada, trazer garotos estudiosos, que dessem um padrão diferente para o Brasil, que a gente precisava dar uma mudada. Depois do 7x1 que surgiu isso, né, Marcelo? Exato. Começou essa onda, né, de promover essa rapaziada, de colocar essa molecada aí na vitrine. Eu acho importante, né, tem que ter essa mescla, eu acho que eles têm que ter essa oportunidade, mas eu acho que é que colocaram o carro na frente do boi. Você pode ver que as equipes mais competitivas aí são times que estão com treinadores mais experientes, com treinadores mais vividos, né. A experiência, ela conta bastante, né, eu acho que a gente tem bons treinadores surgindo, mas eu acho que leva um certo tempo. Você vê a dificuldade do Jair agora, sai de um time grande, pega outra, cai no pescoço. No Santos ele não foi a mesma coisa no Botafogo, né, o Corinthians agora com dificuldade. É, mas ele ficou oito anos no Botafogo, tendo um processo todo, conhecendo como é que era o clube, já pegou o time praticamente mastigado, né, teve a possibilidade de fazer uma grande competição e agora ele vai começar a sentir o que é ser treinador no Brasil. Então, assim, as equipes que começaram a sentir, a perceber isso, começaram a trazer esse pessoal mais experiente, porque eu acho que se trata não só de juventude ou experiência, eu acho que se trata de competência. Então, aqueles caras que têm mais competência é o que vão se prevalecer como protagonistas do nosso Campeonato Brasileiro. Eu acho que aí sim, a gente vai começar a ter uma condição de entender. O fato de você ter um treinador e um auxiliar técnico da casa, né, que começaram a ter um auxiliar técnico da casa, eu acho que isso era um subterfúgio para resultados, né. Então, agora eu acho que as equipes começaram a entender melhor de que forma funciona, porque são equipes competitivas, equipes que têm que ter resultados e são cobrados por isso, e esses treinadores passam por esse processo. Então, eu espero que essa mescla de treinadores mais experientes com essa garotada que está vindo aí, eu acho que vai ajudar o nosso futebol. Mas, com certeza, tem que se dar tempo ao tempo para que eles possam entender de que maneira a gente vai buscar aquilo que é importante para o que vem na frente aí, que eu acho que são os resultados. Marcelo, para você, assim, está faltando um trabalho na Série A, assim? Você acha que para a sua carreira está faltando um clube de Série A, nacionalmente, estou falando, porque o Bragantino joga a divisão principal do Paulista, por exemplo, mas está faltando para você, assim, seria importante você mostrar o seu trabalho em um clube de Série A? Eu acho que sim. É lógico que a gente sempre procura trabalhar com esse objetivo, né. E eu acho que esse momento vai chegar, uma hora vai chegar. Eu acho que os resultados, ele vai dar essa condição para que eu possa atingir, chegar numa equipe considerada grande, né. Então, eu espero que eu tenha a possibilidade de fazer um grande trabalho agora, o ano que vem, na equipe do Bragantino, né, fazer aquilo que é necessário, quem sabe um acesso, né, que a gente sempre buscou esses anos todos aí, de uma Série B para uma Série A, com um time estruturado, com uma condição legal, que o Bragantino está tendo hoje, está oferecendo para quem trabalha lá. E aí sim, pintar uma oportunidade para uma equipe grande, porque também não adianta você chegar num grande para tapar buraco. Ficar lá dois, três meses e, ah, se resolver, tudo bem, se vai fazer. Eu já tive oportunidade e não aceitei. Então, eu espero que eu tenha uma oportunidade real, como eu estou tendo numa equipe pequena, né. 500 jogos com uma mesma equipe não é fácil. Você imagina fazer 500 jogos com o São Paulo, com o Corinthians. Então, assim, essa oportunidade eu creio que eu ainda vou ter. E eu espero saber aproveitar bem. Quando chegar, permanecer, não bater e sair. Marcelo, muito obrigado por participar do nosso programa, participar da Bola Não Para. Sucesso para você no Bragantino, sucesso na sequência da carreira. Você que foi um lateral, muita gente acompanhou, eu acompanho você como um jogador e acompanho você como um treinador. Boa sorte, sucesso para você, Marcelo. Obrigado, Fred. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Agradecendo aqui o Marcelo Veiga, que foi o nosso personagem hoje do A Bola Não Para, que volta toda segunda-feira. Você acompanha no canal de São Paulo, 8 da noite. Você acompanha ao vivo no YouTube, no canal da Rádio Prado, Rádio Prado Oficial. No meu canal do YouTube, canal do Fred Júnior, na Bola Não Para, você pode acompanhar. São diversos canais para você sempre poder assistir o nosso programa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho